O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, e do caminho, e deixais de lados os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolís o camelo. Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vós estáis limpos, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a gente ouve Jesus chamar os fariseus, de hipócrita. A palavra parece que dura, difícil de a gente escutá-la, mas a hipocrisia é muito comum no nosso mundo, em todo o tempo da história. E a hipocrisia tem como fundo a falsidade, a dissimulação. É a pessoa que às vezes finge uma crença, uma virtude, exige do outro coisas que ele não faz. Então, por isso, Jesus vai fazer uma censura. Jesus não está criticando, Jesus está censurando. É diferente de criticar. Até muitas vezes está escrito lá, Jesus critica. Não, Jesus está censurando, muito mais os fariseus. Por quê? Porque os fariseus foram começar esse grupo mais ou menos no tempo do profeta Esdras e Neemias, no tempo do cativeiro da Babilônia. Quando eles voltaram para Jerusalém, muitos voltaram com costumes pagãos no meio. E eles prismaram por pegar a lei no pé da letra e vivê-la. E quem não vivesse, aí era condenado. Muitas vezes apedrejado. Muitas vezes arrastado para fora da cidade, apedrejado. E era tido como pessoas pagãs. Então, vivia o rigorismo da lei. Também tornaram doente a lei. Ela tornou uma lei criminosa, uma lei que matava. Que exigia o máximo da punição. Por isso, era um grupo separado. E, ao mesmo tempo, que eles exigiam dos outros, muitas vezes não conseguiam viver. Porque é muito fácil exigir das pessoas. Mas, vivê-la não é fácil. Então, por isso, Jesus vai chamar de hipocrisia. Fariseus hipócritas. E ele vai fazer com que eles voltem o olhar. Olha, é importante você pagar o dízimo? É sim, está dizendo. Faça isso. É importante você pagar o dízimo da hortelã, de todo, do caminho, de tudo que é necessário. Mas, não deixe de viver três coisas importantes. Ele vai colocar as três coisas importantes para eles. Vai dar para eles, olha, a primeira coisa. Seja justo. Vive a justiça. Vocês querem que a pessoa seja um homem novo? Faça ele viver como justo. Dê para ele os ensinamentos necessários para ele viver como justo. Não tem como eu exigir a justiça de alguém que ainda não conhece. Como que eu vou exigir de uma pessoa que ele seja inteiramente de Deus se ele não conhece os mandamentos de Deus? Às vezes, nós mesmos, que estamos aqui alimentando o corpo e o sangue de Jesus, nós viemos a miss todos os dias. Se perguntar para alguns aqui, os dez mandamentos de cor, a gente pode passar um pouquinho de vergonha, né? Pregoz não saber. Imagina quem está lá fora, bem longe, e que não tem, às vezes, não lê a Bíblia, não vem na igreja, vem de vez em quando, só no domingo, se alimenta de Deus só no domingo. Imagina a distância que ele está da justiça. Imagina, aí Jesus vai ainda colocar também, um segundo ponto, imagina a misericórdia. Se ele não tem a justiça no coração, como que ele vai ser misericordioso? Se ele não tem os mandamentos para delinear o que é justo diante de Deus? O que eu devo fazer para manter a justiça? Se ele não tem os mandamentos, e aí como é que vai ficar? O que é pecado para ele? Quem deu para ele o subsídio de toda a lei de Deus? Como vivê-la? Como ser este homem? Como ser um homem sem hipocrisia? Sem falsidade? Como não ser desonesto? Corrupto? Se eu não tenho a lei? Se ela está longe? Como eu vou ser justo diante disso? Como eu vou ser ter fidelidade? Como eu vou ser misericordioso, não é? Se eu não tenho essas coisas? Como se eu não sou fiel a Deus, a lei, aos mandamentos de Deus, aos princípios que regem a vida de um homem, para ele ser justo? Se eu não sou fiel a Deus, a essa lei, aos princípios de Deus, como eu vou ser fiel a você? Como eu vou ser fiel a igreja? Como eu vou ser fiel a comunidade que são novas? Então, eu me torno uma pessoa, muitas vezes, que vive uma vida de hipocrisia. Então, nós temos que ter no nosso coração, por isso que você está dizendo, ai de vós, pior ainda quando a pessoa é guia, está na frente dos outros, e que conhece toda a lei, conhece os mandamentos, mas não vive. Esse que ele está chamando de hipócrita. Porque sabe o que deve ser vivido, como deve ser vivido, mas não vive. Existe do outro tudo, o outro tem que fazer tudo, o outro tem que andar na linha, o outro não pode ser desonesto, o outro tem que ser misericordioso, o outro tem que ser fiel, o outro tem que ser justo, mas eu não. Eu vou ser desonesto, vou corromper, vou enganar, diante da lei, eu ando, vou à igreja, participo de tudo, estou lá no templo, vivendo todas as missas, vou nos encontro, participo, mas a hora que sai daqui, saiu da porta para fora, esqueço tudo que Deus falou comigo. Aí vou continuar vivendo. Tem aparência, sou um copo limpo por fora, mas por dentro ele está dizendo que a gente está cheio de quê? Às vezes a gente está cheio de roubos, de cobiças, de invejas, de todo tipo de situações perniciosas. Está com inveja do outro, cobiça as coisas que o outro tem, acha que o outro não merece ter aquilo, acha que o outro adquiriu aquelas coisas desonestamente, roubou, vendeu droga, está passando a perna nos outros. Então, as cobiças é assim. Por isso o Senhor está hoje fazendo uma censura a esse tipo de atitudes. Porque o homem em si, cada um de nós, queremos ser felizes. E Jesus está dando o subsídio, nos dando aquilo que é necessário para a gente viver neste mundo e ser feliz. A busca do homem para a felicidade é incansável, porque tem o catecismo da igreja que está lá no número de trinta e poucos, vai dizer que todo homem que veio neste mundo veio para ser feliz. E Deus criou a gente para a felicidade, por isso que Ele nos dá todas as riquezas e nos oferece tudo aquilo que é necessário para a gente ser feliz. por isso Ele vai nos colocando a lei, vai nos colocando a justiça, vai nos colocando a misericórdia, vai nos dando fidelidade para a gente viver aqui e ser feliz. Para a gente não ficar nesse mundo amedrontado. Quando eu ouvi a primeira carta de hoje, de Terceira da Inicência, foi o primeiro livro escrito. O nosso primeiro livro escrito foi a carta ao Terceira da Inicência. São Paulo escreveu. E ele estava escrevendo por quê? Porque ele via que o povo estava assustado porque recebia notícias que alamavam o seu coração de medo, de pânico, de pavor, da condenação, da morte, do julgamento, de que seriam condenados. Mas, em São Paulo, viu que muitos estavam assustados com tudo que via à sua frente e as notícias que recebiam de forma errada. Igual a gente está entendendo. Jesus não estava criticando, Jesus estava censurando atitudes. Jesus não estava ali para criticar os fariseus. Ele veio para trazer vida. Ele veio para salvar o povo de Israel. Inclusive os fariseus, os saduceus, todos de Israel. Então, Jesus não estava lá para condená-los. O farisaísmo condena. O fariseu quer viver a lei e quer ser fiel à lei. Existem os fariseus que viviam a lei daquilo que é a sua essência. O farisaísmo que era triste porque usava. Então, Jesus, a carta de São Paulo, São Paulo era um fariseu. ele era do grupo dos fariseus. Assim como Gamaliel, havia muitos que começaram a andar até com Jesus mesmo sendo Nicodemus era fariseu e até com Jesus, mas era um fariseu que vivia a lei naquilo que é a sua essência. Então, Jesus só censurava aqueles que fingiam que viviam a lei, mas usava dela para beneficiar a si mesmo. Então, Jesus estava criticando, fazendo uma censura a essas pessoas. Por isso, ele está dizendo vós filtrais mosquitos, mas engolir cabelo. Às vezes, a gente é assim. A gente censura os outros que fazem uma coisa, mas a gente faz duas vezes pior. Então, ele está dizendo dessas atitudes que muitas vezes nós temos, seja como cristão, seja eles como fariseus, seja quem for. A censura é para que a pessoa volte. Por isso, São Paulo vai dizer não fique transtornado com as notícias, não ameie os vossos corações com alguma revelação que não venha de Cristo, que não venha de Deus, que não venha do Senhor, porque muitos vão trazer notícias, censuras, situações que vão alamar o seu coração, deixar você em pânico. Jesus não trouxe nada para nos deixar em pânico, Jesus trouxe a paz. Eu vim trazer a paz, eu vim trazer a vida, eu vim trazer a plenitude, eu vim te trazer a salvação, não vim para te condenar. Jesus não saiu do céu para nos condenar, mas para nos salvar. Eu preciso saber que tudo, tudo aquilo que a igreja oferece é a salvação a nós. A igreja nos oferece a salvação, a vida nova, a oportunidade de cada um de nós nos reconhecer fracos, miseráveis, nos arrepender dos nossos pecados e ter a atitude de começar uma vida nova. é a oportunidade a cada dia de a gente ser um homem novo, uma mulher nova, nascer de novo em Cristo. Por isso, São Paulo está dizendo não fique alarmado por causa dessas pessoas que vão trazer cartas e vão trazer revelações de que você vai morrer, você vai ser condenado, você vai para o inferno. Não, você vai se você não tomar uma atitude nova de deixar a vida velha e continuar nela, sabendo que você tem a oportunidade de viver uma vida ou não. A condenação é para quem não quer ser feliz, é para quem quer viver o mal, para quem quer alimentar o mal, viver uma vida desregrada no sofrimento, mas a vida em Deus ela vai trazer a graça da alegria, da paz, da felicidade. E eu preciso saber que eu preciso de três coisas básicas só para viver e ser feliz nesse mundo. E a gente não pode esquecer dessas três coisas básicas que hoje Jesus está dizendo. Primeira, eu preciso ser justo. Segundo, ter misericórdia no meu coração. E a terceira, ser fiel a Deus. Pronto. Três coisas para você ser santo, para que eu seja santo, para que nós caminhemos nesse mundo na santidade, na alegria, na paz e sendo felizes. Nós não precisamos mais do que isso para ser felizes. Essas três coisas te dão toda a riqueza do céu. Feche os teus olhos, vamos pedir essa graça no dia de hoje. O Senhor nos oferece esse grande presente do céu. essa grande graça para que a gente possa abrir os nossos olhos, nosso entendimento, para que a gente tenha sabedoria, para que a gente seja um homem capaz de vencer o mal. Com essas três coisas, o inferno está bem longe, o mal está bem longe, as tristezas vão ficar longe, tudo aquilo que tira a nossa paz estará longe de nós, porque nós somos vencedores com essas três coisas de todo o mal deste mundo. Derrama sobre nós esta graça no dia de hoje. Que nós sejamos este povo novo que trazem-se a justiça, a misericórdia, a fidelidade, que nós devemos praticar tudo isso a cada dia, a cada instante da nossa vida, diante de tudo isso. Que nós queremos purificar todo o nosso interior, que nós não sejamos um copo simplesmente limpo por fora, um homem limpo por fora, mas um homem limpo por dentro. Se existe em nós, Senhor, aquilo que está cheio às vezes de coisas desnecessárias, de roubo, cobiça, fraquezas, misérias, de julgamento, de crítica, tudo aquilo que não nos é necessário, que o Senhor lava, que o Senhor nos purifique, para que a gente possa ser este povo novo de Deus, que vive todas essas riquezas. de Deus, e de Deus, e de Deus,